Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia e você já sabe né, se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve pessoal para você acompanhar as nossas aulas. Hoje nós temos uma aulinha sobre proteína, então prepara o garfo e a faca, passa aquele filé de peito de frango e bora lá. Proteínas são moléculas orgânicas, ou seja, o seu organismo consegue trabalhar com elas, quebrar elas e até produzir elas. As proteínas são macromoléculas, elas apresentam uma composição muito simples de vários aminoácidos, dependendo da ordem da posição eu tenho proteínas diferentes. O número também vai influenciar um pouquinho, mas o número a gente discute daqui a pouquinho. E os átomos que compõem uma proteína são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e o enxofre. A proteína, como eu acabei de citar para vocês, ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. Mas o que que é aminoácidos? Aminoácidos, pessoal, é uma estrutura molecular com vários átomos, basicamente formada por um grupamento amina, um grupamento carboxila, um radical e um carbono central. O que seria esse radical? No nosso código genético eu tenho a informação para construir 20 radicais diferentes, ou seja, 20 aminoácidos diferentes. Mas aí eu quero que você preste muita atenção. Algumas literaturas aceitam a presença do vigésimo primeiro aminoácido. Então eu teria 21 aminoácidos em alguma literatura. Então vale a pena você conferir lá no seu livro se ele considera 20 ou 21 aminoácidos. A ideia desses aminoácidos presentes no nosso organismo é que eles estão ligados no meu material genético, ou seja, na minha cadeia de DNA. Quando eu pego a minha molécula de DNA eu tenho toda essa informação já gravada ali. Alguns aminoácidos eu preciso ingeri-los e nós chamamos eles de essenciais. Aqueles que o meu organismo consegue produzir com base no que eu como, nós os chamaremos eles de não essenciais, ou seja, se você precisa adquirir ele já pronto, essencial. Se você consegue construir, não essencial. E quando eu pego o meu material genético, eu vou formando uma sequência de aminoácidos. Então eu vou pegar cada um dos aminoácidos que existe no meu código genético e vou montando sequências. Então eu vou colando um aminoácido no outro através de ligações peptídicas. Essas ligações vão mantendo esses aminoácidos unidos e eu formo então a minha primeira estrutura da proteína, que eu vou chamar de estrutura primária. É basicamente a sequência de aminoácidos. Daqui para frente eu vou começar uma série de transformações para transformar essa proteína de uma sequência de aminoácidos em uma proteína realmente ativa no nosso organismo. Agora que você já entendeu como é que nós vamos formar uma sequência de aminoácidos, antes disso virar uma proteína nós temos que falar das funções. As proteínas no meu organismo podem assumir várias funções. A primeira delas é plástica. A função plástica é basicamente de construção, ou seja, para construir membrana, para construir tecido, eu vou gastar, eu vou utilizar proteínas. Uma outra função muito comum das proteínas é a função energética. Significa que eu posso em algum momento de estresse ou necessidade quebrar sim proteínas para produzir energia. Sim que isso vai acontecer só depois que esgotar todas as nossas fontes de carboidrato e de lipídio. Mas a proteína também tem essa função energética. Uma das principais funções que as proteínas exercem no meu organismo é a função enzimática. Elas atuam quebrando algumas substâncias ou até auxiliando em algumas reações químicas. Isso é muito importante. Essa função de participar de reações químicas também é o que nós chamamos de função reguladora. Então ela pode auxiliar no movimento, então no seu metabolismo, fazendo com que ele funcione melhor ou algumas vezes até inibindo o funcionamento de algumas estruturas. Seria a nossa função reguladora. E para finalizar, a função de defesa seria que algumas proteínas do meu organismo estão ligadas a estruturas de células de defesa e vão auxiliar demais na captura e retenção de vírus ou bactérias que invadam o nosso sistema. Agora que nós já temos a função da nossa proteína já na cabeça, a informação dela já foi construída, lembra daquela sequência de aminoácidos que a gente viu lá no começo do vídeo? Eu tenho uma linha de aminoácidos, ainda não é uma proteína. O que vai acontecer? Esses aminoácidos vão começar a interagir entre eles, fazer várias pontes de hidrogênio e essa linha vai começar a se dobrar. E quando ela fizer dobramentos, principalmente espirais, nós temos a estrutura secundária. Essa estrutura secundária vai continuar interagindo entre ela mesma, vai continuar fazendo dobramentos. Quando ela assumir um caráter tridimensional, nós chamaremos de estrutura terciária. E aí, ela já está pronta, Fred? Ainda não. Eu preciso que ela esteja em um ambiente correto para tudo funcionar lindo e maravilhoso. Se ela estiver nesse ambiente perfeito, propício para ela, a estrutura terciária já vai se tornar ativa. A maioria das proteínas que nós temos no nosso organismo vai interagir com várias outras proteínas e vai formar o que nós chamamos de estrutura quartenária, que é quando eu tenho várias proteínas enroladas e noveladas uma na outra. E assim como ela estiver num processo, num ambiente realmente propício ao funcionamento dela, ela vai se tornar ativa. Então, nós podemos ter proteínas ativas na estrutura terciária e principalmente na quartenária. Quando a proteína, então, está na sua estrutura terciária ou quartenária, nós falamos que ela está na sua forma natural. Ela está ativa, ela está funcional. Só que o que acontece se eu tirar ela desse ambiente propício? Acontece um processo chamado de desnaturação. Então, para que você entenda esse processo, imagine um ovo cru. Então, você quebrou o ovo, colocou ele na tigela e você percebe que eu tenho algumas estruturas ali. Eu tenho a clara, eu tenho a gema. Essas estruturas são compostas por proteína, principalmente a clara. A clara é formada pela proteína do ovo chamada de albumina. Quando você pega esse ovo e joga na panela, ele vai fritar. Com o calor irradiado ali do fogão ali para a panela e da panela para o ovo, sofre a desnaturação as proteínas que estão dentro da clara. Então, com esse aumento de temperatura, todas essas proteínas perdem a sua forma, perdem aquela estrutura quartenária, aquela estrutura terciária, voltam a ser linear, ou seja, estrutura primária, e ali elas não têm mais função. E como elas mudaram de forma, a caracterização disso ali no ovo é que a clara, que antes era transparente, agora é branca. Então, o processo de desnaturação, ele pode ser revertido só em algumas proteínas, mas a grande maioria nós perderíamos essas proteínas. É por isso que é tão perigoso quando a gente está com febre, principalmente febre muito alta, porque se eu tiver desnaturação de proteínas, principalmente no meu cérebro, os danos podem ser irreversíveis. As proteínas, então, elas são encontradas em todo o nosso organismo e você precisa tomar cuidado com essas variações de temperatura, principalmente de pH. Mas dentro do meu organismo, eu posso encontrar várias outras proteínas. Elas podem estar associadas a outros materiais que não sejam, outras substâncias, outras moléculas que não sejam proteínas. Um exemplo clássico delas são as lipoproteínas, estruturas de proteína ligadas a lipídios, ou seja, moléculas de gordura. Você também pode encontrar as nucleoproteínas, são estruturas que a gente encontra lá junto do meu material genético. Você deve conhecer pelo nome de histonas, elas ajudam a enrolar o material genético. Eu tenho as glicoproteínas que eu vou encontrar na membrana plasmática. E se você não viu essa aula, clica aqui no banner, pega a aulinha sobre membrana plasmática, porque as glicoproteínas são extremamente importantes para a resistência dessa membrana. E para fechar, eu tenho as cromoproteínas. Nossa, o que seria cromoproteínas? São estruturas que dão pigmento às proteínas e você já deve ter ouvido falar sobre a hemácia, que seria a nossa célula que transporta oxigênio no sangue. Dentro dela tem uma proteína que dá uma coloração avermelhada, que seria a nossa hemoglobina. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dá o like, não se esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e o material dessa aula está aqui na descrição. Até a próxima. Tchau! E aí